MÚSICA 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 Fala galera, começando mais um mais vídeo com Easy Criptomoedade Galera, beleza? Eu sou Daxo, tá começando mais um vídeo aqui pra vocês e antes de mais nada já deixa o like, já compartilha já se inscreve, já ativa o sino pra não perder as novidades e qualquer dúvida aí nos comentários, vem comigo vem com o Daxo galera vou tá trazendo aqui mais uma plataforma aí pra gente tá faturando que é a Clix School galera, olha só tem aí os PTC, tem aí Surf, tem ofertas, tem Faucet, Shortlinks, tem muito mais que eu vou tá mostrando a vocês aqui como é que funciona, olha só tem o Rivas, Games, Support, Affiliations tem várias formas de ganhos aqui, galera olha só, vamos aqui pra gente tá ganhando até o e tem também pra você tá anunciando aqui dentro da plataforma vou deixar o link aí na descrição pra quem não tem registro, vai vir aqui o Enjoying Us, você aperta e aí vai fazer aquele velho o registro né, coloca o Us, e-mail no e-mail, sua carteira de Bitcoin a senha, repete a senha não sou robô e registra vai lá no seu e-mail, confirma e aí nós vamos dar de cara aqui ó com essa interface da account da Clix School aí sensacional, e vou mostrar a vocês como que funciona, olha só aqui em VIOA, nós temos a opção de VIOPTC eu vou apertar aqui ó e aí nós vamos dar de cara aqui essa aba, vi que aqui tem vários sites pra gente tá sendo recompensado, por exemplo aqui o CollarCoin ó, a gente vai ver o site e vai ganhar 8 satósitos ó tem o waddovtc freebit.in, a gente vai ganhar 3 satósitos e aí todo dia vai aparecendo anúncio pra gente tá faturando olha só, visit website vou apertar vai aparecer aqui a barrazinha né, pra gente tá ó iniciando aí a contagem do tempo esperar os 100% e aí só seguir pra gente já tá ganhando aí nessa aba que seria aí de VIOADS né, PTC vamos aguardar aqui já tá mostrando aqui a da Rolecoin ó, também é um site bacana que eu já preto pra vocês aí no canal esperar completar aqui os 100% ó, completou não não sou robô submit e aí ela já vai atualizar e já vai mostrar aí o saldo olha só, ganha o 8 satósitos e vamos voltar aqui ó aqui ó na página inicial e aí e aí e aí e aí olha só, já tem o 8 satósitos tem também aqui ó, o view source ó vou apertar vamos fazer um pra vocês entenderem aqui ó tem aqui também tem aqui também da Rolecoin também tá pagando 8 satósitos aqui também tem outros apertar aqui o view website ele já vai iniciar ó seria aguardar 30 segundos pra ganhar 8 satósitos apertar aqui em Go ó vai abrir a aba tá ver que aqui ó os segundos já estão contando ó tá vendo aqui ó não sei se nem tá lá na página eles já estão contando aqui o tomate ó teve outro anúncio também da Rolecoin ó e é só aguardar o segundo e a gente vai ser recompensado também com 8 satósitos e aí vamos aguardar aqui esse tempo já pode até apertar aqui ó em Go ó apertar 10 segundos e não sou robô atualiza ó aí deixa eu ir ó é o view e aí já estou com 16 satósitos aí tem aqui as ofertas ó tem também falsa vamos fazer aqui a falsa vou carregar aqui essa parte e aí vê que eu posso ganhar de 1 a 4 satósitos já que ela dá 45 minutos eu deixo aqui ó que tá em Rio vai desço aqui resolvo o cat que não estou robô e aí vamos ver quanto eu ganhei e olha só ganhei 1 satósitos aí e aí veja que aí a falsa a gente pode fazer a carta pode ter aqui no outro tem o short links e você também pode ser recompensado olha só isso aqui foi satósitos 5 satósitos 5 satósitos vou tá fazendo aí esses short links tem bastante short links ó só tá ganhando aqui dentro da plataforma aí nós temos também aqui o DICE pra você estar aportando ele aqui ó ele é a forma manual e a forma autobet que você coloca o valor e aí eu apertaria aqui um bet ou meu bet angle vamos colocar aqui esse ó esse aqui ó perdi agora eu vou aportar dois aqui nesse mesmo lado ganhei olha só aí aí você vai conferir aí com cautela tem a loteria tem falsa eclista tem acelerador tem Bitcoin aqui teria pra você estar anunciando aqui dentro da plataforma e aqui configurações das suas contas certo? e aí pra gente estar fazendo o withdraw como é que funciona vamos voltar aqui nos dashboard pra gente ver aqui tem o balance aqui tem o withdraw vamos apertar em withdraw aqui nós teríamos a opção aqui ó da expressocrypto que aqui também você pode estar enviando para falcetpay com a sua carteira direta certo? aqui teria o amont aqui a sua senha aqui na falcetpay ó vamos colocar falcetpay vou colocar colocar senha Submit ó pra vocês virem salvar olha só e aí já aparece aqui ó falcetpay que já 18 satorja foram aqui o balance já zero vamos lá na nossa falcetpay pra vocês verem pagamento instantâneo então aí sensacional então tudo que você fizer aqui ó já na hora você já pode enviar dinheiro para a sua carteira então galera no mais aí você pode ter gostado desde que esse like lembrando também aí que a gente tem ganhos aqui com os referidos e aí você tá mostrando a vocês aqui novamente ó a gente pode também tá ganhando aí com os referidos aqui ó se aqui vai aparecer o seu link de referência compartilha com os amigos aí e aí vamos com tudo galera deixa esse like, compartilha, se inscreve e e aí